Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica super bacana e moderna de iluminações em morenas que é um mercado que cresceu muito no Brasil de mulheres morenas que tem vontade de iluminar o cabelo tem vontade de dar uma modernizada então aqui eu vou fazer um trabalho com uma técnica de slices em duas projeções um descolorindo a mecha inteira e outro descolorindo com mechas costuradas e eriçadas aí eu consigo clareamento mais projetado e também contraste de cor que fica super bonito e moderno e vocês vão ver passo a passo e pra fazer o clareamento desse cabelo eu vou usar o pote colorante da Mup Color que é enriquecido com colágeno, o que ele faz? ele preserva a saúde do cabelo no processo de clareamento o pote colorante Mup Color possui uma textura mais viscosa que adere muito melhor ao cabelo, ou seja, ele não escorre e nem mancha os fios além disso, como vocês podem ver, esse póler tem uma tonalidade branca que ajuda você a visualizar muito melhor o fundo de clareamento e aí e aí após tirar os papéis, desembarassar o cabelo, eu vou dar o início ao esfumar de raiz, o que que é isso? é uma técnica que é onde você faz uma transição mais natural do início da iluminação, então fica aquela raiz super natural e sem marcas para isso eu vou utilizar a coloração 4 com 5.71 e oxidante de 6 volumes de Mup Color na proporção de 1 para 2, uma parte de coloração e duas partes de OX E após o esfumado de raiz chegou o momento do acabamento dessa cor, o toque final e eu vou tonalizar com Mup Color meio de 8.37 com meio de 7.7 que vai chegar no doce de leite com oxidante de 6 volumes E aí E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado dessa cor que é o doce de leite, que é a tonalidade predileta de todas as morenas iluminadas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.